Fala galerinha, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês essa Taito preto, amarela e vermelha Olha que máquina bacana galera, tá rodando aí um Vortex Vortex da Taito, né? A Taito Brasil Queria colocar a mesa aqui pra mostrar pra vocês em detalhes Mas aguenta lá, vamos dar mais uma olhada aqui nessa lateral Olha como a máquina ficou legal galera E aqui o bonequinho aqui da Taito aqui do lado, né? Esse bonequinho aqui, ele tem aqui na mesa também galera Tá vendo aqui? Bem bacana, né? Então tem ele aqui na frente, olha a frente da máquina aí Tem ele aqui também na mesa, né? Bem bacana, né? Tá rolando aí a Vortex da Taito mesmo, Taito Brasil Deixa eu soltar a bolinha, olha os barulhos galera Barulhos a lá anos 80 em Taito Brasil Muito massa, né? Muito legal galera, muito bacana Bom, eu quis colocar uma mesa da Taito mesmo aqui pra mostrar pra vocês Tem várias aqui, né? Tem Cavaleiro Negro Tem um monte de coisa, oba-oba Tem um monte de mesa da Taito aí, bem bacana Mas olha que máquina legal, né? Certeza que vai ficar muito bonita onde essa máquina for Olha só, onde colocarem essa máquina, né? Bem bacana mesmo A máquina acabou de ficar pronta, tá pessoal? Vai dar uma geral agora pra embalar e enviar Dar uma limpeza completa nela, né? Deixa eu mostrar aqui com detalhes, né? Da mesa aqui, ó Pra vocês, olha aí E legal que a gente tem, né? A possibilidade ainda de brincar com essas mesas, né? Hoje são pouquíssimas que estão em bom estado, né? Elas vão se acabando, pessoal O tempo também passa pra elas Então, o que que acontece? Com essas mesas digitais Nós tivemos a chance ainda de brincar, né? De ter diversão com esses equipamentos ainda Isso aí foi realmente uma divisão de águas aí Um divisor de águas Bem bacana mesmo Realmente salvou E a física aqui, por incrível que pareça É muito parecida, cara Você nota o peso da bola O peso da paleta, sabe? É incrível como é que os caras programam, né? Essas mesas Fica muito legal E aqui na outra lateral, a mesma coisa, tá? São laterais iguais, tá? Máquina realmente muito bonita Bem legal, bem característica mesmo, né? Certeza que vai fazer muito sucesso pra onde for Taito Bem legal Bom, pessoal, então é isso Aqui era só pra mostrar pra vocês Né? Mostrei um pouquinho de detalhes aqui Vou soltar a bolinha de novo aqui, ó A gente curtiu os barulhos, né? Ah, vai cair direto, ó Acho que a bolinha já até voltou, já Com uma mão só, pessoal Não tem muito o que fazer, né? De lado aqui, ó Todo torto jogando aqui Mas bem legal, hein, galera? Bem legal mesmo Ó Agora eu segurei a bolinha Bem legal Bom Tá aí, ó Agora já tá pra escrever o nome, ó Né? Quando você pede, ó Escreve seu nome ali na Na tela do ranking, né? Na mesa Muito legal Bom Então tá aí Consegui mostrar pra vocês aí em detalhes A máquina bem bacana Tem muito Pimbo pra montar, pessoal Tá? Tem uma Ó, deve ter uns Uns nove Descer aí pra gente montar Não assim, né? Com marcas diferentes, né? Mas tem nove Descer aí pra gente fazer, tá bom? Então vocês vão ver mais Pimbo aí pela frente Muitas das vezes, galera A gente manda a máquina Vocês vão ver o vídeo, né? Porque não dá tempo Você vê, ó Tem máquina pronta aqui, ó Atari Tem máquina ali do Neo Geo Tem Nintendinho aqui, ó Tem Marvel aqui do lado Às vezes não dá tempo de É... Gravar tudo, né? É muito corrido aqui E realmente Quando eu chego já tá embalando, sabe? Ou então quando eu vou gravar Tá faltando algum detalhe ainda Então nunca bate, né? Bom Tá aí Muito obrigado pela paciência Pela audiência mais uma vez Vamos lá? Um abraço pra todos Valeu Bacana, hein? Muito massa Vou colocar mais uns créditos aqui Vou brincar um pouquinho enquanto eu posso Um abraço Pessoal Vamos lá Tchau 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 Tchau